Voltamos com a segunda parte da vilã mais heroína dos jogos Otome, Katarina Klaiss. Na temporada passada, com muito esforço, Katarina conseguiu vencer o destino cruel de ser exilada ou desvivida, visto que esse seria um desfecho final da sua personagem no jogo Fortune Love. Ela jogou tão bem que conseguiu conquistar todos os personagens, criando seu próprio arém independente de gênero. Só ela que não percebeu isso. E agora ela está no pós-game em seu segundo ano na Academia de Magia, já enfrentando um dilema do que preparar para o festival cultural. Isto que a proibiram vender os vegetais que ela colheu em sua fazendinha, sua amiga Maria Campbell diz que poderia aproveitá-los para fabricar doces. Era a deixa que a mente empreendedora de Katarina precisava. Já no festival, ela vai toda serelepe pensando que seria igual ao seu antigo mundo. Só que parece mais um grande restaurante chique do que um festival. Ao menos ela pode lotar a pança sim. Durante as festividades, ela interage com diversos personagens do seu arém. Mas um deles está diferente. Rafael estava usando um disfarce mágico produzido pelo centro de pesquisa onde trabalha. Ele veio conversar com Maria, que está interessada em ingressar nesse departamento. Primariamente porque assim ela poderia se manter próxima à prota após a formatura. Isso também chama a atenção de Katarina, visto que ela poderia protelar a sua ida em definitivo ao castelo para se casar com o príncipe Giordo. Por falar desse loirinho gostosão, ele e seu irmão Alan tomaram chá de cadeira da prota, que ficou absorvida, enchendo o quê? A sua barriga. Ao menos ela trouxe umas guloseimas para eles. Nesse momento, ela também encontra com dois novos cunhados, o de cabelo cinza chamado Jalfrey e o loirinho Ian, com as suas respectivas esposas, Susana e Selena. Porém, o papo dos jovens da realeza é interrompido por um probleminha. A peça de teatro, parecida com Cinderela e organizada pelo conselho estudantil que todo o harem faz parte, exceto a Katarina, teve um desfalque. A atriz que faz a irmã malvada da personagem principal torceu o pé, e agora a galera pede que a prota entre em seu lugar mesmo a contra gosto. Visto que a memorização em cinco minutos não rola, ela faz a básica colinha que se perde em sua entrada em cena. Claro que toda a pressão faz esquecer até a primeira fala, e para piorar, ela percebe só agora que a cola ficou para trás. Mary percebe o drama e juntas improvisa uma dança até o papelzinho, que vai para o saco. E agora já era. Pior que a última cena desse ato é ela desmerecendo a personagem principal, como sendo a plebeia e sem direitos a frequentar o baile organizado pelo príncipe. De onde ela tiraria suas falas agora, hein? Peraí, ela é a vilã do jogo Forte Love, isso é seu dom natural. Mano, ela lança os melhores falas do jogo em uma atuação digna de premiação. Esse improviso inspira a Sofia a fazer uma alteração na peça, incluindo uma trama secundária de romance entre Catarina e um cavaleiro mascarado. Intencionalmente feito para colocar ela mais juntinha com seu irmão Nicole, hein? Só que a cena com esse fantasma da ópera lindão começa a tomar um rumo rivalístico. Achando que esse fantasma da ópera estava muito próximo da sua noiva, o ciúmes de Chordo bate forte, mano. A ponto do improviso da luta da espada não ser mais do improviso, não. E parece que Cave também se sente no direito de invadir a luta. Na real, todos ali querem lutar pelo coração dessa dama. Logo, coube a ela parar essa insanidade com mais uma fala de vilã muito bem colocada. Por fim, eles conseguem finalizar a peça improvisada e aparentemente aclamada como a melhor que o festival já teve. Então, agora é hora de comemorar no estilo nobreza, baile de fechamento das festividades. Só que não. Alguém tem outros planos para ela e armou uma emboscada para raptá-la no caminho. Catarina acaba acordando em um quarto, juntamente com a atenção de uma serviçal chamada Lana. Em seguida, outro mordomo chamado Rufus entra no apartamento juntamente com Selena. Ela se desculpa pelo tratamento inicial, tentando amenizar o ânimo da prota. Apesar de não revelar o motivo desse sequestro. Talvez ela nem saiba direito, pois aparentemente sofreu lavagem cerebral do próprio mordomo. De qualquer forma, não é estilo dela ficar deprê. Já que Selena afirmou que ela não fará nada de ruim, e ela tem sua própria atendente, que tira o melhor proveito disso. Visto a sua vida passada de Otaku enclausurada, se isolar no quarto é a sua segunda natureza. Com comida e livros, ela até se esquece que está em cativeiro. Até que a Raptor fica confusa e acha que ela está rebotando banca de durona, hein? Ao mesmo tempo que jantam, Selena pede novamente desculpas por toda essa situação. E quando parece que vai revelar um pouco, sem querer os detalhes do plano, novamente o mordomo faz uma lavagem cerebral nela. Essa aí acorda em seu quarto sem entender como ou porquê saiu do jantar e foi para lá. Nessa mesma noite, ela então faz uma visita inesperada à Prota para revelar os motivos do cativeiro. Ela explica que bolou o sequestro como forma de baganhar a saída de Jordan na Corrida Real do Trono, visto que ele é um forte candidato e tem apoio de vários nobres. O que Catarina contesta é que ela não seria motivo suficiente. Ao contrário, minha cara, todo mundo percebe menos a própria protagonista que o loirinho é apaixonado por ela. Um amor que mata Selena de angústia, pois ela se sente uma inútil por não ter muito poder mágico, aprentar força política ou prestígio para ajudar o seu marido na Corrida pelo Trono. Mais uma personagem nessa obra se desmerecendo ou com problemas de autoestima. Isso significa que é hora do papo de mulheres e de Catarina exercer seus poderes de protagonismo. Converter o inimigo através da conversinha no jutsu sobre amor e amizade. Após um papo de coach sobre o quanto ela deve ser importante para Ian, a prota só estende a mão e pronto, amigas para sempre. Com isso, Selena se retira dizendo que irá acabar com todo esse cativeiro e pagar pelos seus atos. Só que não. O mordomo do mal novamente faz uma lavagem cerebral nela, pois o objetivo real dele não é somente a desistência de Jordan, mas que Ian também pule fora da corrida pelos atos da sua esposa. No dia seguinte, Catarina é bem direta na conversa com esse inimigo aí. O pior, que o cara não guarda um segredo sequer. Na ficha dele temos a habilidade de usar magia negra, além de possuir um mestre que tem interesse que Jalfrey assuma o trono, e também ele nem sequer é um mordomo de verdade. Na continuidade da sua história, ele é apenas um imigrante que veio como um escravo e foi comprado pelo seu atual mestre. Após ele contar isso tudo, até esperava um rosto de espanta prota. Mas não foi isso que rolou. Sério, o jutsu de converter inimigos nessa obra é poderosíssimo. A jovem, de forma bem transparente, até elogia quem o capturou e os dois forjam uma amizade na hora. Ou talvez algo mais, visto a tentativa do cara tirar uma lasquinha após a jovem elogiar seus olhos azuis como o céu. Essa aí é mais suave que qualquer outra coisa. Esse elogio faz o jovem refletir sobre a sua época na periferia, roubando para sobreviver. Até conhecer o mago que lhe ensinou letras e matemática. Ainda por cima, quem lhe fez o elogio sobre a cor dos seus olhos inicialmente, além de lhe dar o nome de Sora. Infelizmente, o mesmo adorceu e foi de arrasta para cima quando o garoto foi preso por tentar roubar remédios. De volta ao presente, os dois estão em meio a um jantar e novamente a matraca da prota não para. Cheia de frases que fazem esse jovem pensar que ela está super afim dele. Não conseguindo se conter, o mordomo arrasta para a cama e, felizmente, é empatada pela outra serviçal com uma notícia ruim. Descobriram as tramóias do seu mestre e agora um grupo de pessoas segue para prendê-lo também. Ele até tinha a opção de tentar fugir, mas Catarina já tinha convertido esse daí também, então ele decidiu ficar para encarar a prisão. Com isso, a prota e a senhora finalmente se reúnem de novo. Eles até estranham seu rosto muito bem tratado, visto ela estar em cativeiro. Além de uma marca em seu pescoço que ela pensa ser mordida de inseto. Mano, ela choca todo mundo quando fala que foi empurrada na cama, achando que o mordomo iria usar magia negra nela. Isso aí é um chupão, minha cara. Vendo que alguém poderia ter se aproveitado mais ainda dela, Gordo não contém seu amor e ainda manda um beijo francês na frente do harem. Perigoso, mas ele é o noivo dela, né? Já do lado de Selena, ela é acolhida pelo seu noivo também, além de finalmente perceber que ele a amava e toda aquela conversinha de mulher descartável era coisa da cabeça dela. Mas também, né, esse tal dia nem chegava junto por pura timidez. Aí passa a mensagem que não tá afim mesmo. A higienidade de uns jovens não sobra. Aff, mano. No dia seguinte, vimos a empregada Lana indo ao escritório de Jalfrey. Ela era, na verdade, sua esposa Susana disfarçada para investigar o mordomo Rufus. Tudo a pedido do primeiro príncipe que esconde algo do mundo. Ele tem um complexo de irmão mega protetor e usou todas as suas ferramentas para encontrar os comandantes desse crime. Ele realmente ama todos os seus irmãos, mesmo que devido aos seus deveres reais, eles não tenham passado muito tempo da vida juntos. Aqui temos um breve flashback deles, começando com o Giordo e como ele era relativamente solitário. Diz que sua mãe precisava dar mais atenção a Alan devido ao seu estado de saúde precário, essa solidão levou a um ponto de apatia e de enxergar o mundo em tons de cinza. Até seu casamento arranjado, ele pensou que seria apenas mais uma pessoa para deixar de lado. Felizmente, ele praticamente só teve contato com Catarina após seu acidente. E aos poucos, seu contato com ela trouxe mais alegria ao mundo. Ele até se abriu mais com Alan para a alegria do Geoffrey. O mesmo pode se dizer para o irmão mais novo, que tinha um complexo de inferioridade em relação ao seu gêmeo. Mas seu encontro predestinado com a prota acabou quebrando esse bloqueio de confiança nas pessoas. E já do lado de Ian, apesar dele ser o segundo mais velho, vários rumores davam parecer que ele e Geoffrey não se davam muito bem. Porém, o primogênito prometeu a sua mãe que cuidaria de todos. E assim tem feito desde então. De volta ao presente, ele pede novamente que Susana fique de olho em mais suspeitos possuidores de magia negra entre os nobres. Pois se mexerem com a sua família, esse aí não terá dó. Agora voltando os olhares para Catarina, vemos que ela está com seu coração puro em chamas devido aos pegas que seu novo Lee deu na mansão e um segundo em sua fazendinha. Quando ela recebe um convite para ir ao castelo, sua cabeça começa a se esquentar sempre que está próximo do príncipe. Bom para ela que Mary e companhia chegaram para empatar as ideias do monarca aqui. Mesmo assim, a prota resolve dar uma saidinha no bosque para respirar um pouco. Lá, ela reflete como poderia perder sua liberdade atual, sendo obrigada a se casar com Giordo após a formatura. Ao que Maria consente que isso poderia ser mitigado se ela se juntasse ao centro de pesquisas mágicas. Mas antes que esse papo continue, uma tempestade de verão aparece do nada, forçando as quatro garotas a se abrigarem em uma cabana. Lá elas comentam sobre um momento parecido com esse em sua infância, algo que Maria pede que lhe contem, chamando-a para um flashback quando a galera tinha uma média de 8 anos de idade. O príncipe organizou uma festa em seu castelo, chamando seus coleguinhas e familiares para pernoletarem por lá. A turminha decide então explorar o bosque para investigar os rumores de um certo fantasma, uma notícia que mexe de forma diferente entre os personagens. Exemplo, Alan se borra de medo de fantasma, e mesmo assim paga de machão liderando o time. Mas com o passar do tempo, a galera quase esquece o motivo da busca e se perde em brincadeiras em meio aos vários insetos do verão. Isso até eles chegarem na área mais fechada do bosque. A galera então se divide em dois grupos para buscar por provas da aparição, só que na sequência, um toro começa a cair e as garotas pegam um abrigo na mesma cabana junto com suas babás. Diferente das suas coleguinhas, a pró até é bem mais de boa em relação a chuva e relâmpagos, meio que as inspirando a superar esse medo. Mary resolve apreciar o momento praticando sua dança, e já Sofia se inspira nos sons dos raios pensando em sons de luta entre o dragão e uma dupla de heróis. Após a tempestade, elas se reúnem com os garotos também sem pistas do fantasma. E agora de noite, a turminha se junta para outra busca, mas Catarina está atrasada. Na verdade, ela foi pega pela sua mãe ao saber das suas travessuras. E o som da briga entre as duas é o que originou o boato do fantasma do verão passado. Visto que um ano depois ela ainda não aprendeu a se comportar, parece que a lenda urbana continuará. Bom que o resto do time já sabe quem é o fantasma da história. De volta ao presente, as grotas dão uma pasta de hino lago para fazer novas lembranças, antes de voltarem para abater aquele rango no palácio. Por fim, ex-riquinhos ainda admiram seu próprio show particular de fogos e artifício. Próximo dia, eles visitam o Centro de Pesquisa de Artefatos Mágicos, no qual Rafael faz parte. Rufus também foi absorvido no grupo como forma de pagar sua sentença e adotou oficialmente o nome Sora. Ambos trabalham na divisão comandada por Lana, que é mais um dos disfarces de Suzane. Mas parece que ninguém percebeu isso. Nessa visita, os jovens se deparam com uma casinha de bonecas, um artefato capaz de levar o usuário a um outro mundo que ele sonha conhecer. E adivinha o que que acontece? Todos são sugados para esse mundo. É um isekai dentro de outro isekai. Se entender muito o que iniciou esse artefato, os pesquisadores do lado de fora observam os sonhos e desejos de cada um. Por exemplo, Alan gostaria de ser livre como um pássaro e ficar ao lado da prota. Nicole, que queria ser apenas um gato, para variar, também gostaria de ficar do lado da sua amada. Já Sofia, gostaria de ser uma fada e ficar ao lado da Katarina também para o resto da vida. Tio Ordo seria ele mesmo, mas apenas um aventureiro comum explorando o mundo e dando uns pegas em sua noiva. Já a prota resolve reviver seu estilo otaku trancafiado no quarto, enquanto Mary, Maria e Keith não foram mostrados publicamente. Ainda. Percebendo que a galera não parece que sairá tão cedo dessa prisão, Rafael e Ana decidem invadir a casa para quebrar o encantamento que está na forma de uma boneca. Ambos se dividem e Ana inicia a exploração no sonho de Maria, que se tornou uma bodybuilder para treinar continuamente sua fabricação de bolos. Em seguida, ela também vê o desejo de Mary, que além de mudar de gênero, decidiu o uso para o trono só para tomar Katarina para si e afastar o seu atual noivo. Se acharam isso intenso, esperem ver Keith aplicando um filtro reverso no Harry inteiro. Homem virou mulher, mulher virou homem, e nem a empregada Anne ficou de fora. Após isso, a cena muda para a real Katarina, que conscientemente percebeu que estava na casa de bonecas, decidiu sair do quarto dos sonhos por conta própria. Ela se reencontra com Anne, e ambas buscam pelo paradeiro de Rafael, que agora também foi conquistado pela boneca. Seu sonho é o simples de qualquer homem assalariado, trabalhar das 8 às 17, com um tempo de início e fim para bater o ponto, sem hora extra e podendo dormir em sua própria cama. Acho que o seu atual emprego é meio abusivo, hein? Porém, a prota consegue acordá-la desse transe, e como forma de defesa, a casa ativa o poder mágico da boneca controladora de vento para atacá-los. Enquanto o Rafael bloqueia ofensiva com seu poder, Katarina se esgueira até a inimiga e a desativa puxando sua chave de corda, quebrando então o encantamento, e libertando a todos os seus sonhos. Por fim, a galera se despede dessa aventura, com a prota querendo saber como que foi o sonho da galera, principalmente do seu irmão. Bem, existem coisas que devem ser levadas para o caixão minha cara, para o bem e respeito mútuo da galera. Próxima cena, vemos um pouco da vida de Nicole, agora trabalhando como o primeiro ministro do reino, que por acaso também é seu pai. Além das conversas diplomáticas básicas, um assunto que costuma aparecer entre esses nobres, é quando ele se casará. Em sua reflexão, ele entende que também não poderá ficar com sua amada, visto que ela já está prometida para o príncipe de Ordo, que por acaso também é um grande amigo seu. Entendendo que politicamente é favorável ele tomar a decisão de uma pretendente, ele abre a candidatura, o que faz chover listas atrás de listas de entrevista. Mas em todas as reuniões, seu único pensamento é como essas almofadinhas aí, se contrastam da fêmea mais desejada do anime. Em certa noite, após o fim do trampo, sua irmã audaciosamente pede para que ele leia alguns livros intitulados Conspiração, Traição e Roubalheira. Acho que ela está passando uma mensagem bem direta para o seu moninho fazer algo não muito nobre, mas no fundo, ele curtiu. Dia seguinte, ele tem a entrevista com Frey Hunfall, uma aluna da academia que também está no Conselho Estudantil. Na real, ela não quer se casar e meio que vê a entrevista para cumprir tabela com seus pais. A garota perspicaz, percebe que seu parceiro está no mundo de outra dama, sendo bem franca e transparente com ele. Esse galã até leva um susto, hein? Então ambos resolvem dar uma passeadinha pelo jardim para conversar, onde Nicole rasga um pouco do seu coração referente ao harem do seu amor e como ele sabe ser uma despedida inevitável. Mesmo sem mencionar nomes, por Frey fazer parte do Conselho Estudantil, ela naturalmente percebe de quem ele está falando e dá vários conselhos ao jovem. A um nível de melhor amiga, viu? Mesmo que eles tenham se conhecido agora. Na real, achei uma química muito boa entre esses dois. Uma pena que seus objetivos são outros. Por fim, eles se despedem como novos amigos e vemos o rosto renovado de Nicole querendo permanecer nessa rodinha, com a esperança de um dia ter Catarina para si. Por falar nela, a garota está cercada de presentes. Ultimamente, seu noivo tem sido muito mais direto no charme, mas diferente dela, tem sido o Cave quem mais tem sentido essa pressão. Diferente de todos os outros do harem, ele se sente menos visto por sua irmã como interesse amoroso. Mesmo não sendo irmãos de sangue, ela o vê como um, o que tem deixado ele bem depressivo a ponto de fugir de casa. Talvez, ficar ao lado de alguém com amor não correspondido finalmente quebrou a mente desse jovem. Ele até escreveu uma carta falando que não aguentaria mais manter suas obrigações de vida como sucessor do Ducado de Clás, algo que sua mãe adotiva interpreta que a sua filha tem sido um estorvo. Por ele cuidar dela todos esses anos, acabou chegando ao limite e fugiu de casa. Mesmo assim, Catarina entende sua parcela de culpa por ser uma fedelha e decide que irá se desculpar com seu irmão, mesmo que ela não saiba onde começar a procurar. Então, seu noivo lhe leva a conversar com Lana, que demonstra uma nova ferramenta chamada Alexander, um ursinho de pelúcia que é capaz de encontrar o paradeiro das pessoas. Quanto mais importante elas forem, mais precisa sua indicação. A prota então pega um pertence que seu irmão guarda em um cofrinho. Por sinal, todos os presentes que Catarina havia dado a ele estavam lá. Ela pega um desses itens e dá para o ursinho frejador, que instantaneamente aponta o caminho. Agora com a direção dada, ela, Dior, do Sora, Lana e Maria partem para uma jornada atrás do fujão de coração partido. Por sinal, a primeira parada é a cidade da loirinha, mas sem qualquer chance de achar o paradeiro do rapaz, que não parece muito promissor. Ele está acorrentado em um porão devido a uma armadilha criada por uma mulher. E para piorar, ele acorda e é espancado pelo seu irmão de sangue mais velho, um gordinho chamado Thomas. O interessante é que sua captura parece algo que já estava sendo investigada pelo seu pai adotivo. Em uma conversa entre Lana e Rafael através de um celular mágico, eles assumem que o desaparecimento de Keith é apenas mais uma peça de uma trama ainda maior. Uma que envolve experimentos com magia negra realizados por uma bruxa que quer acabar com o mental do garoto. Posteriormente, a aura dessa bruxa aí é vista por Maria em meio a um beco. Porém, ela rapidamente desaparece sem deixar pistas. Em seguida, Rafael contacta sua líder para passar algumas descobertas. No dia do seu desaparecimento, Keith foi visto com sua mãe. Ao investigá-la, eles percebem um padrão visto anteriormente. A mulher não se lembra do motivo do seu ato e nem sabe para quem ela entregou Keith. O que leva à conclusão que o jovem está em posse de pessoas manipuladoras de magia negra. E visto a presença detectada por Maria mais cedo e o apontamento do ursinho de pelúcia para uma região na cidade, Lana acredita fortemente que o jovem será encontrado em breve. Na manhã seguinte, eles partem para investigar o apontamento do ursinho e encontram uma mansão fortemente guardada em volta por um poder mágico sombrio. Isso exige uma estratégia de invasão, então Lana contacta o QG para trazer as forças de contenção. Mas visto que demoraria cerca de 48 horas para invadirem o local e Katarina não conseguirá esperar isso tudo, por enquanto eles decidem executar a estratégia de invasão. Finalmente, um pouco de ação nesse mundo de nobres e fantasia, hein? A galera segue pela mansão já tendo que derrotar alguns guardas, seja na bicuda, duelo de espadas ou o meu preferido, a Força Jedi. Em seguida, eles entram em um quarto e encontram Thomas no chão, se rastejando e reclamando que a sua miséria era a culpa dos outros. Em um flashback, vemos que ele foi abandonado por sua família e ficou zerado a grana. Após ver seu irmão bastardo bem de vida, seu ódio explodiu e uma certa maguinha das trevas se aproveitou disso. De volta ao presente, a galera observa uma passagem secreta atrás do armário que leva ao cativeiro de Keith. Eles encontram o jovem envolto em um grande campo de magia negra incapaz de acordar do transe. A única chance de desfazer esse poder será através de quem o conjurou. Ou não? Pois devido ao pote armor da protagonista e sem qualquer explicação do motivo, um dos presentes que ela ganhou, o Dejordo começa a brilhar de acordo com a sua vontade de salvar seu irmão das trevas. Na própria força do braço, ela agarra e arrebenta as amarras do seu irmão cuja mente está perdida na escuridão. Do lado dele, Keith começa a escutar diversas vozes das pessoas que estão à sua volta, até mesmo a de Katarina, que remete à estrela mais brilhante em seu sonho. Reconhecendo o seu destino, o jovem finalmente consegue se levantar para um momento de libertação desse mundo sobrinho. E ao retornar para o seu mundo, o cara simplesmente tira uma casquinha dela antes de apagar. Além disso, aquela magia negra que estava em sua volta do nada cria vida e toma a forma de um cachorrinho. Aqui, a misteriosa maguinha aparece, comentando que seu experimento era de criar um familiar que seria um servo dela, através da força vital de Keith. Mas visto que ele já se apegou à prota, essa garota das trevas simplesmente dá o tchauzinho sem revelar mais nada. De volta à mansão de Klaiss, vemos Katerina brincando com seu novo dog mágico até o dia que Keith acorda recuperado. Agora muito decidindo em suas ações, o rapaz fala abertamente que a ama. Eita, que agora deu ruim. Pois o resto do Arain também escuta e o caos é instaurado em busca do coração da prota. Essa aí já saturou de tanta tensão. Um tempo depois, é o momento da formatura da academia. O que significa o lanchinho para o esquenta, agradecimento dos pais, preparo para um baile, mas come lança e o momento de dança. Após toda essa farra, também temos o momento das garotas. E como sempre, aquele papo chega no assunto das características do seu crush. Só que no meio disso, Katerina abstrai um tanto que vai parar num outro mundo, especificamente no quarto da sua antiga amiga Acha. E adivinha o que a garota irá jogar? Fortune Lover. Só que dessa vez, é o segundo jogo, o amor no departamento de magia. Mais personagens para conquistar, incluindo Sora. E querem mais? Novamente, Katerina dá as caras como antagonista, talvez ainda mais cruel e com um desfecho pior que o exílio. A vida de vilã dela ainda não terminou. Está na hora de começar um novo jogo, mas que veremos em um filme previsto ainda para 2023. Não se preocupem que traremos resumo quando ele for lançado. Não se esqueçam de deixar o pedido de vocês e também se inscreverem no canal. Então, até mais vocês!